Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Chegou o dia de eu reformar aquela potroninha opala que eu achei lá no arco ponto, viu gente? Aquela gordosinha! Então, hoje eu vou fazer a reforma dessa potroninha aqui que vai ficar linda, gente! Eu comprei um tecidinho floral pra colocar no assento dela, eu não vou fazer ela da mesma cor que era. Então, eu vou reformar ela e vou colocar um tecido floral pra ficar bonitinha. Gente, vem comigo então, vamos dar uma olhada como que ela tá e como que ela vai ficar, viu gente? Vamos lá! Falar pra vocês também que o pezinho dela chegou, eu comprei pela internet os pezinhos e já chegou e eu coloquei aqui e ficou uma gracinha, gente! Gente, olha, comprei os pés de 30 centímetros porque ela já tinha aquele ferrinho embaixo que coloca os pés, né? Então, faltava só os pezinhos. E ela tá nessa situação aqui, né gente? Destruída porque com certeza foi cachorro que rasgou isso aqui, que eu já vi vários vídeos na internet dos cachorros detonando com o sofá, gente! E é isso aí, ó, situação da minha patroninha no momento é essa aqui, né? Então, eu já andei achando lá no ecoponto uns elásticos desse pra colocar aqui, ó, porque esse aqui foi arrebentado, né, ó? Então, eu vou arrumar todos esses elásticos aqui pra poder fazer o assento aqui e os braços aqui, né gente? Então, vamos lá que eu tô louquinha pra transformar logo essa patroninha! Eu comprei esse tecidinho que eu achei lindo, gente, maravilhoso pra colocar no assento. Olha aí, gente, que combinação mais linda que vai dar! Eu amei! Eu não queria deixar ela toda de uma cor só, né? Aí eu falei, vou colocar o assento floral pra ficar mais bonitinha. Então, olha aqui, gente, esses elásticos aqui, ó, eu achei lá no ecoponto, porque lá tem muito sofá jogado no ecoponto, então, eu andei tirando esses elásticos aqui, ó, pra poder colocar aqui na minha patrona, né? Então, agora eu vou emendar alguns aqui, amarrar, passar por baixo, assim, e vou colocar uns atravessados, assim, e vamos ver o que que eu vou fazer. Eu vou usar todos esses aqui, ó. Eu vou usar todos esses aqui, ó. Procurando fazer, gente, aqui no meu canal, o negócio é fazer com o que a gente tem, com o que a gente acha, com o que a gente pode reciclar, né? Então, por isso que eu tô fazendo a emenda dessas borrachas aqui, né? Então, a única coisa que eu vou colocar nesse sofazinho vai ser os pés que eu comprei e o tecido pra fazer almofada. A espuma que eu tenho aqui, eu ganhei, então vai ser um custo bem baixo pra reformar essa patroninha, né? Então, vamos continuar. A espuma que eu tenho aqui, ó, pra fazer um custo bem baixo pra fazer um custo bem baixo pra fazer um custo bem baixo. Olha aí, gente, como que ficou a parte de baixo, ficou bem firme. Olha aí, ó, muito, muito, muito boa mesmo, ó. Olha aí. Então, gente, eu tenho essa espuma aqui, ó, que é de um colchão velho que eu tinha e que eu cortei. Então, eu vou colocar essa espuma aqui, ó, aqui eu vou grampear ela. Aqui, aí eu cortei ela aqui nos quatro centímetros aqui de largura, eu cortei ela. E daí essa aqui eu vou grampear ela porque essa aqui vai ficar fixa aqui. Olha aí, gente. Gente, já tá estofadinha essa parte, né? Em cima dessa espuma agora eu vou colocar essa manta aqui, ó. Essa aqui é lá daquele sofá, das almofadas do sofá capitonê que eu tirei, né? Então, daí eu lavei essa manta e guardei, ó, tá bem cheirosinha. Então, eu vou usar ela aqui agora por cima. E aí Tchau, tchau. Olha isso, gente. Que legal que ficou, né? Tudo de bom, olha. Ai, até se eu andei macio. Agora, gente, eu acho que eu vou subir a mantinha aqui também, ó. Eu deveria ter subido e não ter cortado, viu? Dei bobeira. Mas eu vou subir aqui também, ó, pra dar um acabamentinho legal aqui, ó. Né? Então, eu vou pegar aqui por baixo desse, ó. Já vou puxando esse aqui pra grampear. E vou fazer esse acabamentinho com ela aqui também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí como é que tá ficando. Tchau, tchau, tchau. Fiz esse acabamentinho pra subir o tecido aqui nos braços. E olha aí, gente. Que lindo que vai ficar isso, né? Agora aqui eu vou começar A colocar o tecido Pra poder virar ele pra lá E olha aí como é que tá Primeiro Eu vou forrar O fundo dele aqui O assento primeiro Depois eu vou fazer os braços separados Esse tecido que eu tô usando aqui É um tricoline Bem grosso Bem bonito Maravilhoso Bem grossão ele Então aqui agora Eu vou começar assim Eu vou dobrar aqui Uma beirinha E vou pregar Aqui Tá vendo Eu vou grampear ele aqui Vou deixar uma beirinha ali Porque eu tenho que dobrar pra lá também Vai ter que ser mais ou menos aqui mesmo Então eu vou fazer ela dobradinha aqui Pra não ter perigo de escapar Eu vou colocar aqui Então eu vou usar E eu vou fazer ela E eu vou fazer ela Olha só Eu vou fazer ela Vamos lá Pra não ter perigo Eu vou deixar ela Eu vou fazer ela Eu vou fazer ela Eu vou fazer ela Eu vou fazer ela Tchau. 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 E olha isso, gente. Descobri, né, que o encosto sai, tem uns parafusos aqui, ó, com umas borboletinhas, pra poder tirar o encosto, ó. Muito top essa ideia aqui, viu? Ó, ele sai três parafusos do encosto aqui pra baixo, e daí a gente só parafusa aqui. E eu não descobri isso antes, gente. Mas fazer o quê, né? A gente vai vivendo, aprendendo, descobrindo, né? É a vida, sim. Olha aí, que legal que é, ó. Aqui já, então, parafusou o encosto. Fala a verdade, gente. Olha que show que ficou. Olha que coisa mais linda que ficou. Essa potrona. Olha aí, ficou bem acabadinha, eu procurei fazer tudo bem certinho, ó. Né? Ó a frente aqui, ó. Ficou bem legal. Meu Deus, eu tô apaixonada nisso aqui. Olha aqui, ó, como é que ficou os acabamentinhos aqui, ó. Ai, gente, que linda! Olha isso! Nem parece que veio do lixo, gente, essa coisa linda. Olha isso! Então, gente, aqui agora eu vou passar um paninho com álcool 70 para dar uma limpadinha nessas partes aqui, ó. Né? E agora, né? Fazer o teste drive, gente. Tô apaixonada nessa potrona. Maravilhosa! Ficou perfeita, gente. Aqui, ó, a espuma ficou bem altinha, tipo uma potrona mesmo, ó. Ficou bem firme aqui, ó, o assento. Quando você senta, não pega em pau, não pega em nada, você só sente o macio aqui, ó. E olha isso, gente, que linda que ficou. Eu amei essa estampa aqui, ó, com esse bordô. Ficou maravilhoso, né, gente? E aí, gostaram da minha potrona aqui, gente? Ó! Tá vendo como a gente pode transformar um lixo em luxo, gente? Olha aí! É só dar um tratinho assim que o bichinho fica novinho, né? Olha aí, tô apaixonada na minha potrona agora, viu, gente? Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, no dia que eu achei ele lá no ecuponto, viu? Que eu trouxe ele lá no ecuponto. E é isso aí, gente, olha aí! Perfeito, né? Então é isso, gente, pra vocês que estavam esperando a reforma da minha potrona aqui. Então, olha aí, ficou prontinha. Então, gente, essa potroninha vai ficar aqui na copa, por enquanto, nesse espacinho aqui, ó. Que tem a outra na moradeira, que essa aqui eu achei na rua também, transformei. E o tapete também foi achado, esse tapete persa, que combinou. Que combinação! Gente, eu tô apaixonada na minha potrona, gente! Olha que perfeito que ficou, ó! Esse floral com esse suede. Ficou lindo demais! E aqui ficou o enfeite de Natal, né, gente? E do lado de cá ficou outra na moradeira, que essa aqui eu achei também na rua, gente. Já tem vídeo aqui transformando essa lindeza aqui também. O mesmo tecido daqui, eu coloquei aqui, ó, nessa almofada também, ó. Ficou uma gracinha, né, gente? Ó, tudo combinandinho, ó. Tapete, as potroninhas. Ai, eu amei, gente! Tô apaixonada! Apaixonada! Aí, do lado ali, eu coloquei essa mesinha, né? Olha que gracinha que ficou! Ficou lindo, né, gente? Maravilhoso! Eu sei que uma potroninha dessa, a gente pode colocar no quarto, né? Mas, o meu quarto não comporta mais nada, porque ele é pequeno, né? Hora que eu tiver um quarto maior, de repente, ela vai pro meu quarto, né? Mas, por enquanto, vai ficar aqui, que é um espaço maravilhoso que eu tenho aqui pra elas. Olha lá, gente! Que lindo que ficou esse cantinho, ó! Maravilhoso, né? Aqui é minha copa. A copa é bem grande, né? Então, cabe muita coisa aqui. Aliás, agora não cabe mais nada, né? Agora já fechou. Então, é isso aí, gente! Se gostaram do meu vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem, gente, o que é do lixo virando luxo, tá bom, gente? E não esquece de deixar o like, viu? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu, gente? Que tem muita coisa por aí pra compartilhar com vocês, tá bom? Tchau, tchau!